Olá pessoal, excelente terça-feira, boa tarde. Boa tarde pra você. O casamento de 30 anos acabou e quando a mulher tentou recomeçar a vida afetiva, enfrentou a fúria do ex-marido. O novo companheiro dela foi ameaçado de morte e agredido com um pedaço de madeira. O agressor foi preso, mas não desistiu da vingança. Menina de 13 anos, vítima de abuso sexual, conta como o aliciador se aproximava dela. O acusado tem 58 anos. Flanelinha ameaça motorista e vai parar na cadeia. Ele exigiu dinheiro durante a ocorrência, também ameaçou policiais. Escapou da morte duas vezes. O rapaz se recuperava de um atentado quando os criminosos voltaram a agir. Ele sobreviveu. Um alerta para pais e filhos. O UTN conta a história de um jovem que abandonou os estudos e se entregou ao vício em jogos de computador. Passava o dia inteiro na frente da tela? Você vai saber como ele superou essa fase e está perto de chegar à universidade. Pássaros mutilados, notas fiscais fraudadas, polícia ambiental encontra viveiro em condições precárias. Várias aves foram recolhidas. O UTN traz dezenas de ofertas de emprego. Não deixe de conferir. Sua memória anda falhando demais? Você esquece nomes, chaves de casa ou consulta com o médico? É, então atenção, o estresse sobrecarrega o cérebro e abre caminho para as doenças. E ainda, a unha quebrou? Ai, que triste, que nada. Luísa Dyer ensina um truque para quem se desespera nessa situação. Tribuna Notícias, primeira edição, nós... Voltamos rapidinho, espere aí, vai. Sai daí não, até já, amigos. Olha, ele não aguentou ver a mulher com quem foi casado por 30 anos tentar reconstruir a vida. Pois é, ameaçou matar o novo companheiro dela, a agrediu com um pedaço de madeira, terminou preso e mesmo na cadeia continuou fazendo ameaças de morte. Vamos ver. Um amor doentio agravado pelo vício em álcool. Rogério Preti dos Santos, de 55 anos, acabou preso depois de agredir a ex-mulher após vê-la com um novo homem. Fui e vi. Ela me viu, falou que ia chamar a polícia e eu vim embora. Eu vim embora com a intenção do cara vir e eu matar o cara. Minha intenção não era fazer nada com ela. A vítima, um auxiliar de serviços gerais de 47 anos, chegava do encontro com o atual companheiro quando foi surpreendida pelo ex-marido, transtornado e com sintomas de embriaguez, ele a espancou com um pedaço de madeira. A mulher foi encaminhada para o Hospital São Lucas com fratura em um dos braços e ferimentos pelo corpo. Rapaz, eu não sei de onde apareceu aquele pedaço de pau. Eu tinha quatro facas dentro da minha bolsa, que eu trabalho com isso. E eu não peguei faca, não peguei nada. Agressor e vítima tiveram um relacionamento de 30 anos e quatro filhos. Há dois meses estavam separados. E antes mesmo do casamento acabar, começaram as ameaças. As outras vezes só ameaça. A senhora ameaçava ela de quê? Ela brigava, ela me ameaçava, ameaçava ela. A primeira foi registrada em 2011. Depois de outras duas, Rogério foi proibido de se aproximar da ex-mulher. Mas segundo o agressor, mesmo com a medida protetiva, eles continuavam se encontrando, sob a condição de que ele parasse de beber. Ontem ela me ligou para ir lá para a casa dela tomar conta, ajudar ela a tomar conta do neto. Eu fui, a gente ficou nós dois lá, numa boa. Todo dia a gente vai para o serviço junto, porque a gente sai cedo. Mas vocês estavam tendo um relacionamento amoroso, novo? Com certeza. Rogério disse ter se arrependido de espancar a ex-mulher, mas ele mesmo já não sabe se o que sente é amor ou não. Eu não ia suportar ficar por aqui vendo ela com outro homem, porque eu gosto muito dela. Eu não sei o modo que eu gosto, mas se eu gostar de verdade, tinha feito o que eu fiz, né? O arrependimento só não vale para o que ele pretendia e não conseguiu fazer, matar o atual companheiro da ex-mulher. Ele, se eu matasse ele, ia ficar satisfeito. Ela não. Estou muito arrependido do que eu fiz, que ela não merecia isso. O cara me conhecia, sabia que ela era minha mulher e sabia que eu gostava dela pra caramba. Se eu viver 10 anos na cadeia, o dia que eu saio, eu vou matar ele. Olha, o Rogério foi indiciado por tentativa de homicídio e descumprimento à medida protetiva. De acordo com o depoimento de uma outra testemunha, a vítima não mantinha qualquer tipo de relacionamento atual com o ex-marido. Menina de 13 anos que diz ter sido abusada por um amigo da família, acima de qualquer suspeita, conta detalhes sobre a violência que sofreu. E dá um conselho para crianças e jovens que passam pela mesma situação ou estão em risco. A vítima da violência está traumatizada. A menina que tem apenas 13 anos tem medo até de sair de casa. O suspeito de ter cometido o crime é um aposentado que tem 58 anos. De acordo com a família da garota, ele era muito prestativo e se passava por amigo. Era uma relação assim, se um passasse mal, meu neto passasse mal, ele levaria para o hospital, ou seja, uma hora da manhã, duas horas de manhã, ele não tinha hora para poder socorrer. Então foi uma confiança tão grande, tão grande, que jamais, jamais a gente pensaria isso. E foi por meio dessa suposta amizade que o homem conseguiu atrair a menina até o local onde seria violentada. A estudante contou para a polícia que foi chamada pelo aposentado para vir em uma agência bancária aqui em Campo Grande, Cariacica. Ao voltar para casa, ele parou em um hotel aqui da região, onde a menina foi violentada. O caso aconteceu no final do mês passado, mas a família só descobriu no último final de semana. Eu estou me sentindo com vergonha de pessoas na rua virem me questionar o que eu não tentei fugir, mas eu fiz de tudo para me fugir. E eu tenho muita vergonha de alguém saber que aconteceu isso comigo, porque eu nunca ia imaginar que isso ia acontecer comigo. A menina assustada decidiu fugir de casa. Foi quando a família descobriu tudo. O aposentado, que mora no mesmo bairro da vítima, foi preso. Ele prestou o depoimento e acabou liberado. O aposentado negou todas as acusações. O suspeito é acusado de ter violentado outra jovem há cerca de 10 anos. A adolescente passou por exames que constataram o abuso. Ela está com as partes íntimas machucadas e passa por acompanhamento psicológico. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A família espera a justiça. Ele é um homem doente. Ele é um maníaco. Ele assumiu no DPJ de Campo Grande, na frente do delegado, que ele realmente tinha um caso com menino de 15 anos, há 3 anos. Então, mesmo hoje, essa menina de 15 anos, querendo ter um relacionamento com ele, mas a dor, 3 anos atrás, ela tinha apenas 12, quase da idade da minha irmã. As suas amigas que têm a mesma idade ou que são mais novas que você, para que isso não aconteça com elas? Eu digo para tomarem cuidado. Mesmo que for uma pessoa da família, se acontecer isso, conte. Eu demorei em contar porque eu tinha medo que ele vinha ameaçando. Mas conta que sua família vai te ajudar, vai te apoiar. Pois é, né? Olha, gente, para preservar a vítima, não iremos divulgar informações sobre a investigação. A polícia não confirmou oficialmente quem foi o autor do crime. Isso será feito ao final da investigação. Há pouco mais de um mês, o rapaz de 22 anos foi alvo de um atentado na serra. Escapou com vida, mas ainda se recuperava do problema causado nas pernas. Só que agora os criminosos voltaram a agir. Deram mais seis tiros no rapaz. Novamente, ele sobreviveu. O atentado aconteceu em frente à casa do rapaz, que fica em Nova Carapina 1, na serra. O leiturista de 22 anos foi atingido com seis tiros. Marcas que ficaram no moletom que ele estava usando. Este é o segundo atentado que o rapaz sofre. O primeiro aconteceu no bairro Feu Rosa, no dia 11 de junho. O pai conta que o único tiro que o filho levou naquela época o deixou com dificuldades de andar. Falou para a gente que eles foram jogar bola, né? E chegando em Feu Rosa. Chegando em Feu Rosa, o parceiro dele não se quer rumo lá e dentro do carro. O meu filho falou assim, vamos embora rapaz, vamos embora que vai dar problema. Que não, diz ele o que o parceiro falou. Ele olhou no retrovisor, o cara atirou, pegou descosta, diagonal no carro, entre o vidro traseiro e a poltrona e alojou na coluna dele. Ontem, por volta das nove horas da noite, um carro prata rondou o local. E na segunda volta que deu por aqui, parou próximo de onde a vítima estava. O leitorista de 22 anos estava sentado ali quando o assassino chegou próximo e atirou. Mesmo caído ali, o assassino, o atirador, continuou disparando. Os tiros, ó, acertaram o banco aqui, aqui, o chão, a parede, como nós já mostramos. O pai dele, ao ouvir os disparos, não teve dúvida. Correu porque já imaginou que o filho estivesse ferido. Ele estava deitado no chão, ali naquele cantinho, ali, que ele estava na cadeira, né, que ele estava com acidente, aquele movimento, as pernas não estavam movimentando bem. E quando eu cheguei ali para olhar para ele, onde que tinha de mim, foi voltar para agachar do carro para socorrer, né. Os tiros disparados contra o rapaz, além do banco, perfuraram as paredes e acertaram o chão. A irmã dele estava perto e chegou a ouvir os tiros. Os filhos dela, pequenos, se esconderam porque acharam que era bombinha. Mas ela sabia que eram tiros e que o irmão poderia estar ferido. A minha intenção foi correr para dentro com os meus filhos. Aí eu imaginei que tinha sido ele. Você chegou a ver? Não, não cheguei a ver. Porque eu corri para dentro e fechei a porta. Você estava perto e com seus filhos ainda? Eu estava lá dentro na garagem, atrás do carro do meu pai. Só depois que acabou que eu vim ajudar a socorrer. Olha, o rapaz sortudo continua internado e o estado de saúde dele é estável. Você tem alguém em casa que é viciado em computador? Você é? Eu não sou. Vive grudado em jogos ou na internet, hein? Olha só a história do Diego, gente. Ele passou um ano praticamente fora do mundo real. Largou estudos, perdeu a namorada, quase nem falava com a família, viu? Olha, o vício em jogos é como o vício em drogas, você sabia disso? É preciso querer sair, é preciso pedir ajuda. Peça, não fique com vergonha. Agora o Diego está se recuperando e trocou o computador pelos livros. O brilho da tela parece ter um efeito hipnotizante para Diego. O jovem de 19 anos passou o 2013 inteiro viciado em jogos de computador. A mão não desgrudava do mouse nem por um minuto. Eu jogava assim, desde a hora que eu acordava até a hora de dormir. Devia ser, vamos botar assim, umas 11 horas, porque eu acordava tarde, até umas 2, 3 horas da manhã. Se eu parar de jogar, para ir no banheiro e para comer às vezes ainda. Diego trocou a escola pelo computador. Não ia mais às aulas. Não, eu fiquei sem estudar foi um ano, mas jogando assim foi um ano e seis meses, me prejudicou bastante. Eu fiquei até meio levo depois de um tempo, de tanto que eu jogava. Enquanto isso, o tempo passava e ele não percebia. Não ficava com a família e perdeu até a namorada. Tudo que importava era o jogo. Não tinha relacionamento com ninguém. Sei lá, eu ficava muito fechado e... Não pode-se dizer que era relacionamento. Eu perdi muita coisa e foi difícil para eu conquistar depois de novo. Nas prateleiras das lojas são várias as opções de jogos com promessas de muita ação e aventura. Os jovens encontram entretenimento e é aí que o vício começa. A psicóloga explica que a chance de viciar varia de pessoa para pessoa. Todo rapaz ou toda moça que está viciada na internet, nos jogos da internet, nos vários links da internet, dentro dele, dentro do psiquismo dele, ele tem o mesmo evento detonador daquele usuário de drogas lícitas ou ilícitas. É o mesmo agente detonador que gera essa compulsão por ter desejo de estar constantemente na internet e não conseguir sair. Então, o evento é interno. No caso de Diego, bastou o primeiro contato para mergulhar no mundo virtual. A pessoa vai deixar de ter vida, ela vai passar o tempo todo isolada, ela não vai ter convívio social, ela vai abandonar a escola, abandonar trabalho, abandonar amigos. Quando ela entende que ela é viciada, ela sai do sintoma dela. E aí ela vai ter... aí as pessoas estão todas querendo ajudar. Porque como ele ficou isolado um tempo da vida, todo mundo quer de volta ele para a vida. E automaticamente a família vai ajudar e vai trazer ele de volta para a vida. Hoje, as horas no computador se transformaram em horas com livros. Estou ensinando para fazer o Enem e ano que vem eu pretendo tentar a psicologia ou o direito novos. Agora a cadeira e o jogo ficam de lado. Diego está de volta ao mundo real. Agora sim eu sei o que quer viver. Parabéns, parabéns para o Diego, né? Isso aí, Diego. E tudo demais é ruim. Beber água demais é ruim. Namorar demais também não é bom. Tudo demais não fica legal. Fica o alerta então e a lição. Quem se encontra na mesma situação, lembre-se. Pois é, é possível vencer o vício, né? E a vida real pode ser muito mais interessante que o mundo virtual, com certeza. Simples assim. Emprego. As chances de emprego desta terça-feira começam com vagas para analista contábil, analista de sistema sênior, assistente administrativo júnior, auxiliar de escritório, consultor de negócios, gestor financeiro e estagiário de nutrição. Quem se interessou pode cadastrar o currículo no site. Anote aí, hein? www.psicoespaço.com.br Veja só até onde foi a ousadia desse flanelinha. Ele pediu R$ 5,00 para vigiar o carro. Aê, meu irmão, dá R$ 5,00 aí! Como o motorista se recusou, furou o pneu do veículo. Ah, e ele não parou por aí não, viu, Torino? Ele ameaçou o motorista e ameaçou até mesmo os policiais que chegaram para resolver a situação. Diz-se, sabe o quê? Que era um bandido perigoso. Teve que ser algemado e, claro, preso. Bravo! Essa é a foto de Nathanaelson Ribeiro Dias. Ele tem 27 anos e trabalha como flanelinha na região de Bento Ferreira, em Vitória. Foi preso após ameaçar um servidor público que não tinha dinheiro para pagar pela vaga. Durante a semana ele veio dando pequenas quantias, pequenas gratificações a esse flanelinha. Sendo que, na última sexta-feira, o flanelinha exigiu a quantia de R$ 2,00. O servidor público não possuía essa quantia trocada e isso causou uma insatisfação por parte do flanelinha, que passou a exigir a quantia de R$ 5,00 para estacionar o veículo no local. Um tempo depois, verificou que o flanelinha havia esvaziado o pneu do seu carro. A polícia militar foi acionada e compareceu até o local. E o acusado desacatou os policiais, fez várias ameaças para a vítima, exigindo a quantia de R$ 5,00 para que o veículo permanecesse estacionado no local. E essa não é a primeira vez que Nathanaelson vem parar na delegacia. O flanelinha já tem quatro passagens pela polícia. Três por roubo e uma por estupro. Dessa vez, ele foi autuado por extorsão e desacato à autoridade. E isso porque ele ameaçou inclusive os policiais militares que atenderam a ocorrência. Nós pedimos que ele ficasse em posição para que nós pudéssemos abordá-los. Ele tentou nos agredir, partiu para cima da gente e foi dominado, né? Onde foi preciso o uso da algema. O flanelinha ameaçou a vítima novamente na presença dos policiais, dizendo que ele era um bandido perigoso e que aquilo não ia ficar assim, né? E dessa forma, a ocorrência foi apresentada na delegacia e eu entendi que a conduta dele configura o desacato e a extorsão. Não é tudo flanelinha que é assim, não. É bom a gente lembrar, né? Com certeza. Agora olha aí, assim, bandidos tomam café em uma padaria de Cariacica e antes de ir embora, anunciam o assalto. Na fuga, deram de cara com a polícia. Houve troca de tiros e um dos criminosos morreu baleado. O dono da padaria é este rapaz de 22 anos. Ele não quer mostrar o rosto, mas conta que era por volta das 7 horas da manhã, quando os criminosos chegaram. 7 horas da manhã, eles entraram para tomar café, pediram café, foi servido, lancharam. Depois de tomar o café da manhã, os bandidos foram para o caixa, mas ao invés de pagar pelo lanche, anunciaram o assalto. Na padaria, estavam dois funcionários e vários clientes. Todos foram vítimas da dupla. Renderam todo mundo, botou no chão e roubou nossos pertences, dinheiro do caixa, até bala doces levaram. Depois do assalto, os criminosos fugiram em direção à rodovia Leste-Oeste. Eles se depararam com uma viatura da polícia militar e atiraram contra os PMs. Um dos bandidos foi baleado e morreu no hospital. Já o outro ainda tentou fugir, mas acabou sendo capturado. O rapaz, identificado como Kleber Oliveira Moraes, foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica. Ele negou que tivesse participado do assalto. A padaria fica no bairro Rosa da Penha, também em Cariacica. Em dois anos de funcionamento, foram quatro assaltos. Três, só no primeiro ano. A gente vive com medo, mas precisando de trabalhar, a gente tem que enfrentar. O dia a dia da gente é assim. Bom, a polícia informou que o bairro conta com o programa Patrulha da Comunidade e que tem intensificado a ronda em horários estratégicos. Me conta aí, você costuma esquecer com frequência onde deixou a chave de casa, carteira, ou costuma esquecer a consulta com o médico, Torino? Ah, esqueci, é eu agora, né? Olha, os famosos brancos podem ser sinal de que seu cérebro precisa descansar. Caso contrário, adoece. Uma perguntinha básica. Você costuma esquecer muita coisa em casa? Bastante. Por quê, por exemplo? Ah, você chega em casa, coloca a chave do carro no lugar, depois vai procurar, você não lembra onde é que está mais, onde você colocou, e por aí vai. Em casa, não. Assim, talvez num banco, meio corrido. Você sabia que isso pode ser um sintoma do estresse? O cérebro é como se fosse um HD. E quando ele está cheio demais, aí já sabe, né? O computador aqui começa a esquecer das coisas. As pessoas estão se esquecendo de que o cérebro necessita de um tempo de descanso. Então, assim, a pessoa, ela se envolve com muitas atividades, seja no trabalho, seja de estudo, seja pessoal, né? Familiar, com filhos, cônjuge. E esquece que o cérebro precisa de um momento de ociosidade, precisa de um sono bom, precisa de ter um descanso. Esquecer as chaves, o celular, em que rua estacionou o carro, por exemplo, é normal, mas só de vez em quando, tá? Porque se isso se tornar frequente, é sinal de que o estresse está afetando a memória. E pra quem está estressado, um bom remédio é descansar. Você tem que fazer uma autoanálise, tem que analisar como que está a sua rotina. Provavelmente, alguma coisa está errada ali. E o estresse é muito importante, porque não só dá infarto cardíaco, infarto cerebral, mas se você não cuida do seu cérebro, depois de 10, 20 anos de estresse, você pode ter perda de memória irreversível. É isso que se deve fazer. Mesmo na correria, tirar tempo pra nós mesmos faz toda a diferença. E não vá se esquecer, viu? Eu já fui um pouco mais estressado, mas hoje mais tranquilo, muito mais tranquilo que antes. Perseguição e tiroteio em Vila Velha, o alvo dos bandidos, um entregador de pizza. Os criminosos foram presos em Novo México depois de serem perseguidos pela polícia. Jonathan Fanticelli, de 18 anos, e Rafael de Lima, de 22, ainda tentaram pular o muro de uma casa para fugir, mas foram pegos. O outro assaltante é o Ramon Rodrigues, 26 anos. Com eles, a polícia encontrou o material roubado. Uma caixa térmica, refrigerantes, celulares, uma pequena quantia em dinheiro. Foram autuados por roubo e tentativa de homicídio. Mais detalhes do assalto daqui a pouco, no Ronda Geral. Denúncia de crime ambiental, aves mutiladas, outras com documentação fraudada. Pois é, a polícia ambiental recolheu animais em um viveiro. E havia denúncia de venda ilegal, viu? Espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção mantidas em cativeiro. Tucanos, araras e papagaios com sinais evidentes de maus tratos. Alguns animais mutilados, faltando pé, com mutilação dos pezinhos dos animais. Algumas araras sem a cauda, sem as penas. Então, assim, deixa claro que há falta de cuidado, principalmente higiene com os animais. A sujeira em todo o viveiro foi o que mais chocou a equipe, que foi até a propriedade rural. No chão, havia milhares de larvas no meio da água. Insetos em cima de restos de comida. Nas gaiolas, os potes com ração pareciam não ser trocados há muito tempo. Muito mais sujo do que qualquer outra situação semelhante que eu já vi. Você consegue ver restos de alimentos que já estão apodrecendo nos comedores há vários dias. É difícil precisar, talvez mais de uma semana. Muita presença de larvas, de moscas no chão, próximo aos alimentos. Foi uma denúncia anônima que levou a polícia ambiental até o viveiro. No local, foram contabilizados mais de 60 animais silvestres. A maioria, segundo este tenente, com documentação irregular. Aves sem documentações, aves sem anilhas e com notas fiscais fraudadas. O casal, dono das aves, não quis gravar entrevista, mas informou que morava em Domingos Martins, região serrana do Espírito Santo. E se mudou aqui para Cariacica Sede em janeiro deste ano. Ainda segundo eles, as aves foram trazidas de lá. E ao longo desses sete meses, não deu tempo de organizar o viveiro dentro dos padrões exigidos. O casal ainda confessou que não limpava o local desde a última sexta-feira. O casal deve ser autuado por dois crimes. Manter animal em cativeiro sem autorização dos órgãos competentes e por porte ilegal de arma de fogo. É que na propriedade também foram apreendidas duas armas. Uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 22. O destino das aves será o centro de reintrodução de animais silvestres. Mais conhecido como o Projeto Sereias, que fica em Aracruz, norte do estado. E o casal responsável pelo local foi encaminhado à delegacia. Olá, amigos do Tênis! Não tem nada pior do que quebrar uma unha, né? Além de ficar com aparência feia, dói demais! Então hoje eu vou te mostrar como consertar uma unha quebrada. Olha só o que você vai precisar! Cola de unha fustiça, lixa, algodão, base, acetona, papel higiênico, o esmalte que você estiver usando e a unha quebrada. Eu vou começar limpando a minha unha. Agora com a lixa, eu vou lixar um pouquinho essa parte que está quebrada, para dar uma igualada na minha unha natural e não deixar nenhuma parte sobressaltar. Passar um pouquinho do algodão para tirar a poeirinha. E agora eu vou colocar a cola de unha fustiça. Com a cola ainda molhada, a gente vai colocar o papel higiênico. E agora a gente vai tirar o excesso. Assim, essa parte que você deixa, você não pode tirar aonde você colou na unha quebrada. E espera secar. Depois que estiver totalmente seca, a gente vai passar a lixa de novo, bem de leve, por cima, só para também não deixar nenhuma parte muito para cima. E aproveita para lixar os cantinhos que estiverem sobrando. Aí já vai sair. Depois é só passar a base. E para terminar, vamos aplicar o esmalte colorido. Agora, toda vez que você tirar o esmalte, você vai ter que fazer o mesmo procedimento. Porque com a acetona, acaba que sai o papel e todos os procedimentos que nós fizemos. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Até lá. E até semana que vem. Montou uma sala de aula para os funcionários que não eram alfabetizados e corriam risco de ser demitidos. Pois é. O nosso repórter disputa o prêmio de 30 mil reais com jornalistas da Veja.com e da revista Exame. Então, boa sorte para o Luciano. E parabéns a todos que trabalharam na construção dessa reportagem. Já está lá, com tantos nomes, deixa a gente super orgulhoso. Uma prova da maturidade do jornalismo da TV Tribuna, de tanta competência, tanto trabalho que a gente tem aqui todos os dias. Lembrando que no ano passado, o Luciano recebeu dois prêmios com a série sobre lixo. Um deles, o prêmio Capixaba de jornalismo, né? Ok. Obrigado. Parabéns, Luciano Rosetti. Boa sorte, a gente está aqui torcendo. Boa, garota. Vejo que eu destaque no jornalismo desta terça-feira, 29 de julho. 150 mil jovens no estado não estudam nem trabalham. Na foto principal, Vandame, o novo xerife dos presídios. Professor é assaltado ao chegar à escola em Santa Lúcia. 30 locais para buscar ajuda sobre saúde, transporte e educação. Nesta edição, caderno especial Espírito Santo como oportunidade de negócio. UFIS vai decidir se usa Enem na segunda etapa do vestibular. E você vai ler também nesta edição de A Tribuna. No AT2, heróis em aventura no espaço. Flanelinha fura pneu de carro e é preso. E ainda, tratamentos de beleza mais procurados pelos homens. Moradores de Linhares fecharam duas rodovias em protesto. As rodovias ES440 e ES010 estão fechadas desde a noite de ontem. Mas o protesto começou no domingo. A comunidade de regência litoral de Linhares pede o asfaltamento das duas rodovias. Apenas ambulâncias e viaturas têm a passagem liberada, viu? Os manifestantes também querem a recuperação da estrada de acesso ao local. O DEE informou que o projeto de pavimentação da ES010 já está em fase final e da outra rodovia está em licitação. O candidato à presidência da República, Eduardo Campos, está no Espírito Santo, viu? Veio acompanhado da vice Marina Silva para lançar a candidatura nacional aqui no Estado. O candidato à presidência da República, Eduardo Campos, chegou à vitória pouco depois de 11 horas da manhã. Ele foi recepcionado por políticos capixabas, entre eles o governador Renato Casagrande. O presidenciável estava acompanhado da vice Marina Silva. O candidato Eduardo Campos tem agenda a cumprir aqui no Espírito Santo no período da tarde. Primeiro ele segue para um hotel na Enseada do Suá, onde vai almoçar e logo em seguida ceder à imprensa uma entrevista coletiva. Às 5 horas da tarde, o compromisso é no município da Serra. Ele vai fazer uma caminhada no bairro Laranjeiras. Terça-feira é de vento frio e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia em todo o Estado. Na região serrana pode ter garoa e temperatura de 12 graus. A lua é nova. Vamos ver mais? Na Grande Vitória, temperatura mínima de 17 graus em Guarapari e a máxima não passa de 24 na capital. No norte do Estado, a mínima é de 16 em Colatina e a máxima é de 24 em São Mateus. No sul do Estado, mínima de 13 em Venda Nova, muito frio e máxima de 24 em Cachoeiro. Na região serrana, mínima de 13 graus em Santa Tereza e máxima de 21 em Domingos Martins. Mar é baixa neste momento, 80 centímetros e alta às 5 da tarde, 1,40 metro. A seguir, choveu? Vai pegar a estrada? Todo cuidado é pouco, hein? Duas carretas se envolveram em acidente na BR-101 Sul. Chovia no momento da batida. O TN traz ainda 200 vagas de estágio na SelorMittal. Todas as informações já já no retorno do Tribuna Notícias, primeira edição, agora meio-dia e 32. Pessoal, cuidado redobrado nas estradas em dias de chuva como hoje, viu? No sul do Estado, um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta deixou duas pessoas feridas. A batida aconteceu ontem na rodovia que liga Vargem Alta a Cachoeiro. Quantos destroços, hein? Chuvia muito. O motorista do caminhão perdeu o controle, deslizou na pista e bateu na carreta que ia em sentido contrário. As vítimas sofreram ferimentos leves. Agora vamos falar de estágio. Atenção estudantes, a SelorMittal abriu 200 vagas de estágio para os alunos de nível superior. As chances são para os cursos como administração, direito, economia, comunicação, engenharias e muitos outros. Para o nível técnico, as chances são para estudantes ou recém-formados em edificações, automação industrial, ferrovias, mecânica, metalurgia e mais alguns, viu? As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de agosto pelo site. Anote aí www.tubarão.acelormittal.com Isso aí. Nós ficamos por aqui, né, Torino? Ficamos por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã. Ficamos por aqui em termos, que depois eu vou embora, né? Agora outras notícias e os comentários de Débora Moraes do Ronda Geral. Uma ótima tarde. Tchau, Daira. Tchau, Torino. Tchau, amigos. Vamos!